E aí, você também se incomoda com romances clichês? Hoje vamos falar um pouquinho sobre aquele incômodo que tanta gente sente sobre romances clichês e aquela repetição do mesmo tipo de romance em quase todas as histórias que a gente vê por aí. Uma garota completamente sem personalidade, sem sonhos, objetivos ou qualquer razão que seja pra gente se importar com ela vai pra um lugar novo, seja uma nova escola, uma nova cidade, tanto faz. Até porque isso também não tem importância nenhuma. O que importa é que lá ela conhece um cara, que normalmente também não tem nenhuma razão pra ela gostar dele, além dele ser muito lindo, misterioso, enfim, vocês sabem. E a personalidade do cara também nunca é grande coisa. As motivações dele também não são, só que ele é reservado, ele é difícil e ele é bonito. E é isso que importa pra história, se é que dá pra gente dizer que existe alguma história. Porque a história também pouco importa. Tudo ali existe, único e exclusivamente, pra vender fanservice. Só pra criar situações específicas que vão fazer as garotinhas que assistem aquelas histórias ficarem Ai meu Deus, como eu queria estar no lugar dela, vivendo essa situação. Porque são exatamente essas cenas de fanservice que fazem essas histórias vender tanto. E essa é a minha reclamação principal com esses romances clichês, que tem o único intuito de vender, vender e vender. É claro que uma história precisa ser comercial pra poder existir e fazer fama. Mas isso não significa que é só isso que ela precisa ser. A existência do clichê e do fanservice, por si só, não é um problema. O problema é quando as pessoas só esperam isso de uma produção, os critérios do público são tão pouquinhos, que basicamente não existe nenhum estímulo pra se criar em histórias melhores de romance hoje em dia. Na verdade, quanto mais pastelão, clichê e sem consistência, mais vende. E esse tipo de produção se tornou tão comum, que é difícil pra uma pessoa, especialmente muito jovem, conseguir perceber a falta de conteúdo, porque nunca foi exposta a conteúdo de fato. E aí vira uma bola de neve e um problema muito maior surge. E a gente chega num ponto em que a noção de romance se torna algo distorcido. É sempre assim nos romances. Quando a protagonista é mulher, ela existe única e exclusivamente com o propósito de se apaixonar por um cara. Todas as motivações dela são em torno desse cara. Não existe desenvolvimento de personagem. As frustrações, os medos, tudo que existe sobre essa personagem específica gira em torno do fato de que ela se apaixonou por alguém. Justamente porque nem a personagem menina, nem o cara, tem importância. Eles existem só pelo bem do fanservice. Só pra criar situações que vão deixar as meninas felizinhas. E como não existe nenhuma profundidade nesses personagens, eles não são como seres humanos normais. E as coisas vão acontecendo de forma que não respeita a lógica. Se um homem é frio, cheio de traumas, problemático, faz você sofrer, te causa mal, nunca na vida que ele vai terminar sendo um homem incrível, maravilhoso, que vai tratar você de forma especial. Ele só precisa da mulher certa pra mudar ele. Isso não respeita a lógica da vida. Se os protagonistas enquanto personagens já não tem importância, especialmente em desenvolvimento e em história, os personagens secundários então, meu filho, só existem basicamente pra funcionar em torno do casal principal. Eles estão ali pra exercer funções que levem esse casal principal às cenas necessárias pro fanservice. Pra gerar uma cena de ciúmes, pra gerar um desconforto, pra gerar um drama. Ou até mesmo pra ajudar os personagens a se juntarem. Ao ponto que pouco importa o que são esses personagens longe dos protagonistas. Eles são completamente vazios. Um bom exemplo de uma parada que me irrita muito em clichê é que sempre tem um rival amoroso. E essa pessoa é sempre muito melhor do que o protagonista. Porque ele é simples, fácil de lidar, geralmente ele tem certeza daquilo que ele quer, ele trata a garota muito melhor. Mas um personagem assim não cria drama, um personagem assim não cria cenas de fanservice. Por isso ele não serve pra histórias clichês, porque exigiria demais do cérebro escritor. Então no momento que você bate o olho naquele personagem, você já começa a sentir pena dele já de cara, porque você sabe que ele vai se fuder. A partir do momento que ele sai do caminho do casal principal, foda-se. Não importa mais a existência dele, não importa o que acontece com ele. Mesmo assim eu sou o tipo de idiota que vai lá e torce pelo trouxa que vai se fuder no final. Eu sempre sou essa pessoa. Tanto é que quando alguém me apresenta um romance eu falo, olha, tem triângulo amoroso? Porque se tiver eu não vou ler essa merda. Link, presta atenção. Você tem um canal de teorias, né? É, eu acho que eu tenho. Inclusive se apresenta aí pra galera. Oh boy. Oi, tudo bem? Pra caso você não me conheça, eu sou o Link. O Linkzinho, do canal do Linkzinho. Pois é, minha cara não aparece muito no meu canal, né? Então esse aqui sou eu. Decepcionado? Eu também. Interessante você levantar esse ponto de não mostrar o rosto, porque no seu canal você usa a foto da Nagatoro, né? De perfil. Que inclusive é uma protagonista de um romance. Por que você gosta desse romance específico? Bom, uma coisa que bastante gente pensa quando a gente fala sobre animes de romance é que, claro, tem bastante gênero de anime, né? Você tem shonen, você tem shonen battle, você tem um monte de tipos de anime. E o tipo de romance sempre foi menos o meu preferido. Até porque eu sempre senti quando eu assisti anime shonen e outros tipos de anime que eles se diferenciavam um pouco. Mais, um pouco mais do que anime de romance. Anime de romance parecia meio que a mesma coisa, sempre. E a coisa que mais acabou me chamando a atenção nesse anime de fato, pelo menos de início, foram as expressões. Logo depois que eu meio que saí daquela impressão primeira, assim, de que eu só queria ver o anime porque eu achava ele bonitinho, eu acabei dando uma olhada na história. E o que mais me surpreendeu foi que era um anime de romance. E o que mais me chamou a atenção era a história. Mais especificamente, os personagens. Se a gente for tentar resumir esse anime, é um exemplo de um entre vários, ok? Mas esse anime, eu acho que ele pode ser resumido com uma ideia tipo... Pessoas que não sabem muito bem como interagir com outras pessoas tentando interagir com outras pessoas. E essa jogada, essa temática, eu acho que é muito boa. E acaba combinando muito com o público masculino. Principalmente com o público masculino adolescente. Então você cria esses dois personagens, que são uma menina que só consegue interagir com outras pessoas quando ela faz piadas de mau gosto. E um cara que só consegue interagir com os outros. Na verdade, ele não consegue interagir com os outros, é isso. Então, eu acho que a forma como essa temática se desenvolve é muito bacana. E representa bastante jovens e adolescentes. Principalmente eu que sou youtuber. Tipo, na internet eu só consigo falar sério quando eu faço piadas. E na vida real eu não consigo falar sério. É perfeito. Eu acho legal a gente trazer Nagatoru como exemplo, porque quando eu tava lendo um mangá, eu vi que ele era bem diferente dos romances mais clichês que a gente tava acostumado. Apesar dele ainda ter muito clichê, ele não é todo baseado nesse clichê. O que você acha disso? Bom, acho que é muito fácil a gente falar disso. E eu acho que o ponto mais certo pra poder falar disso, principalmente em romances que são meio que focados no público masculino. Acho que o ponto mais interessante pra falar sobre isso são as rivais. As várias personagens femininas que aparecem dentro de todo anime de romance. Acho que o maior problema que eu já enfrentei toda vez que eu assisto um anime de romance é que os escritores, eles nunca sabem de fato como eles podem separar uns personagens pra serem legais o suficiente. Ou talvez ele meio que só não acredite que ele consegue segurar o público por conta do roteiro dele ser bom. Então ele meio que sempre acaba fazendo um romance que tem 7 mil meninas e você tem só um personagem masculino. Então toda a história meio que gira em torno daquele cara e aí mais uma menina vai chegando pra poder se apaixonar por ele. E mais uma, e aí mais uma, e mais uma. Todas essas meninas que aparecem ao longo do anime geralmente são postas apenas por uma razão. Pra que você, como o telespectador que tá assistindo, acabe se apaixonando por pelo menos uma delas. E aí você meio que fica segurado até o final do anime achando que ela vai ficar com o personagem final. Parece uma novela mexicana, sabe, que passava na Globo, é bem tosco. É por isso que a gente vê tanta garotinha adolescente achando que amor é igual a drama. Se o cara simplesmente gosta dela e isso vem de forma fácil, Ai, daí não gostei, daí não quero. Agora, se o cara não tá nem aí pra ela, ele trata ela de uma forma meio ruim, na cabeça judiada da garota adolescente, isso é bom. Porque de acordo com a nossa própria visão de romance, é normal que exista um drama, uma dificuldade, um monte de briga, um monte de problema. Porque no final ela é a garota diferente que vai fazer esse cara mudar, que vai trazer pra ele a felicidade. E no final os dois vão ficar juntos e super felizes. Só que a sua vida, meu amor, não é roteirizada por um escritor preguiçoso? Não. Se você não tá conseguindo se dar bem com uma pessoa, vocês não dão certo de jeito nenhum, vocês brigam, vocês têm problemas, e isso se dá desde que vocês conhecem e continua por muito tempo, isso significa que no fim, na melhor das hipóteses, vocês não vão terminar juntos. Se você ficar agindo que nem a protagonista de uma dessas histórias de romance clichê, não vai demorar muito tempo até você tomar no seu cu. É a mesma coisa que ensinar pras pessoas a andar por aí de olho fechado na rua. Uma hora ou outra vai acontecer uma coisinha legal aqui e ali, mas na maioria das vezes vai terminar em graça, você vai terminar com a tua cara batendo num post. Ou coisa pior, é muito simples de escrever um romance hoje em dia, dá pra resumir a maior parte das histórias que eu já vi em algumas poucas ideias. E é geralmente isso que romances clichês vendem pra mulheres. Uma mentira. E o maior problema disso é que as pessoas não estão consumindo isso como um lazer, e também consumindo outros tipos de histórias melhor desenvolvidas. Elas aceitaram que isso é romance, e é assim que tem que ser todas as histórias de romance. Não existe uma demanda pra roteiros melhores. Tanto é que é difícil a gente encontrar bons exemplos. Parar e pensar num romance que tenha de fato mexido com a gente, e feito alguma diferença que seja na nossa vida. Link, você é homem, né? Mais ou menos. Eu não sei como você identifica, não quero assumir seu gênero assim, mas imagino que você se reconhece como homem. É, eu só tenho a mão de menina, mas tudo bem. Eu sou bem macho, assim. Homem, super hétero. Eu faço teoria. Como homem, você acha que existem bons romances focados no público masculino? Então, eu diria que existem, mas assim, raro. Raro. Como eu já disse pra você antes, a maioria dos romances, eu sinto que eles são feitos meio que tipo como se fosse uma fórmula, sabe? É uma parada meio... Eu ia falar filme da Marvel, mas eu fiquei com medo de você levar hate no seu canal, então não vou falar não. A parada é que a maioria dos animes de romance, principalmente feitas pra homens, eles são feitos exatamente naquele mesmo tópico. E aí as meninas, elas são escolhidas exatamente no mesmo tópico também, sabe? Você tem Andere, você tem Dandere, você tem todas aquelas Deris que elas são meio que feitas tipo assim, aqui, ó. Esse tipo de menina aqui, você gosta? Não? Então nós temos esse também. Então nós também temos esse aqui também. E aí vai mostrando um monte de meninas que são bem estereotipadas. E aí nunca realmente acaba sendo tipo um negócio novo, uma parada bem feita. A maioria deles só tem os personagens estereotipados. O protagonista sempre é o mais estereotipado. É o cabelo liso, preto, pra baixo, morre, vai pro mundo dos videogames. Chega lá, tem 75 meninas pra eles. Os animes que fogem disso são poucos, poucos, poucos. E os poucos que são, às vezes, acabam sendo filmes, tipo o Kimi no Wa, sabe? Tipo, alguns filmes que são realmente muito bons. Mas a maioria acabam fazendo os personagens super estereotipados. Acho que existem sim bons romances pro público masculino. Só que assim, a cada 15 que você lê, tem uns dois bons, assim, mais ou menos. Nesse ano, eu só li Nagatoro. Foi o único que eu li que eu achei bom. É isso, leio Nagatoro. Por que ele tem essa sensação estranha de que todo anime de romance tem várias meninas se apaixonando pelo mesmo cara? É porque esse é um dos maiores clichês de romances que são focados no público masculino. Conhecido como Haren. Na visão de quem cria história pra garota adolescente, ou eles vão gostar de um monte de machos saindo na porrada um com o outro, ou eles vão gostar de todas as garotas se apaixonando por um único cara. Porque eles colocam no lugar desse cara. E não tem outras variações além disso. É só disso que homem gosta. Como eu disse, a existência dessas histórias não são um problema. Não tem problema você pegar uma fantasia, não sendo nenhum desejo criminoso, algo absurdo. Como, por exemplo, desejar que várias pessoas se apaixonem por você e te desejem. Isso é uma fantasia que não tem problema nenhum ser explorado numa história mais pastelão. Mais clichê e bobinha. Existe o gênero de Haren também pra garotas. O problema é que toda vez que alguém se presta a fazer um romance com foco no público masculino, é sempre essa mesma narrativa. Como se homens não tivessem nenhuma complexidade. Como se o mesmo cara que vê uma história dessas e fantasia com várias garotas gostando dele, não poderia ler e gostar de um romance na perspectiva de um garoto que se apaixona por uma única menina. E tenha uma história legal com ela. Especialmente se for bem escrito. Não se sinta culpado por gostar de clichês. Não se sinta culpado por gostar de histórias fáceis. Mas eu acredito que é importante pra cada um de nós realmente buscar coisas melhores. Coisas além disso. Se expor mais a diferentes pensamentos e formas de ver a vida, é importante pro nosso desenvolvimento enquanto ser humano. Seria muito legal, sei lá, se aos 15 anos você fosse exposto tanto ao romance clichêzão, quanto a uma história mais complexa, que realmente fizesse você pensar sobre romance na sua vida real e como isso funciona. Isso talvez ajudasse mais a gente não ter que aprender tanto só se ferrando na vida. Assim como cada um de nós, seres humanos, somos seres extremamente complexos, a mídia que a gente consome, as histórias que a gente gosta, também deveriam ser. Como eu já disse aqui várias vezes, é importante que mesmo gostando de algo, a gente saiba olhar isso com olhares críticos. E pra enriquecer essa discussão, eu peço que vocês deixem seu comentário aqui embaixo, o que vocês acham disso. E se vocês conhecem bons exemplos, deixa aqui embaixo pra galera poder procurar e saber mais. Mas de resto é isso, um grande beijo a todos e até a próxima.